O Diretor da Organização do Parque, Junko, disse a declaração em uma sessão de talk show que realizou o Centro de Informação sobre o Impacto da Covid-19 e a fonte que a colidão ter essa semana. Junko explica que o produto Timor-Leste tem uma qualidade de qualidade, mas não é caro, mas a quantidade que dificulta rodear a competição no mercado internacional. O produto que vive no que produz, é que não é caro. A nossa nação, a vizinha, não é caro, mas produz. Ou, por isso, não é caro, a quantidade não é caro. Então, isso acontece com o produto que vive. Isso tem que ter um valor específico para o produto que molestam. Exemplo, ida, quando o café, o café, já indeníciamos barato, já nação, o roto, já produz o café, que não é volume de produção, valor de produção, não é bom, não é do que o Timor-Leste. O Timor-Leste é a minha produção, 0,2% dele, que se total produção, o café já mudou. Então, o consumidor, o café Timor-Leste, já é problema. Então, não tem problema. O café Timor-Leste é a cara de dune, não é do que o Timor-Leste é a minha naranja, é o café para o mundo. O de beleza for diferença, é o produto que o café Timor-Leste é o nação selo, mas tem que usar valor e história, nem bem único. No governo tem que criar estrutura ou sistema organização, e dá o de for reconhecimento e usa certificação para o produto local, sida. O governo decidiu que o café Timor-Leste tem que ser orgânico, mas isso não tem que ter café não orgânico, é maravilhoso. Isso tem que ir a marca, o certificado, e isso rápido vai ao mercado, o café Timor-Leste é o orgânico. Na ideia, estrutura, o sistema, o certificado orgânico vai ser o de for reconhecimento, e isso tem que ir a organização, a companhia, e daí dá o de for reconhecimento, o bolo, a autoridade, o sida e o rio, a inspecção, o certificado. Então, o café na insira, na verdade, a organização, a companhia, na verdade, o certificado vai ser o de for reconhecimento, e agora, e aí, o bolo, é o de for reconhecimento, o lugar orgânico, mas que o de for reconhecimento. Para o serviço, o café na insira, a tobeleça e a organização independente, o de produz café, o qualidade de dia, no rio, se cooperativa, e a Malbice, o de membro Atos Nen, não produz café arábica, no cooperativa, o de membro Atos Idatoro Nulo, não produz café rabusta. Se dá-lhe a Fátima Lamberto da Silva, Ziamen. Ziamen.